Eu posso começar? O chimarrão é a bebida típica do gaúcho e também é o símbolo da hospitalidade, que é quando uma visita chega em casa e a gente convida, bom dia, vem tomar um mate. Aí esse é o símbolo da hospitalidade. E para termos o chimarrão a gente precisa da erva, que ela vem da árvore, erva mate, que ela é uma árvore que dá na sub-tropical, na mata sub-tropical. E para virar a erva precisa dos processos, que são a colheita, que ela é feita pelo tarefeiro, e a colheita. Depois ele faz uma fogueira bem ali pertinho e passa para o sapeco, que é passar as folhas rapidamente nas labaredas do fogo. Depois é o carígio, que leva de 7 a 14 horas, que é o calor do fogo para secar as folhas da erva mate. Uma hoje, atualmente, que é o modo industrial, tem o barbacoa, que leva de 14 a 27 horas, que ele é mais demorado e é industrial, que é calor da estufa, indireto. A erva mate, ela tem uma lenda, que eu vou falar para vocês, que é, conta a lenda, que um velho guerreiro, ele da tribo dos Guaranis, ele não conhecia, ele não podia mais caminhar, andar, porque ele estava muito doente. E aí ele tinha uma filha que cuidava dele, que se chamava Yari. A Yari, ela cuidava muito bem dele e era apaixonada por um membro da tribo. Só que ela não queria se casar, porque seria muito, muita coisa para ela, daí ela não poderia ficar com o pai dela para cuidar. Um dia, veio um viajante, que era enviado de Tupã, só que eles não sabiam. E pediu pouso. Eles acolheram ele muito bem e no dia seguinte, ele disse que era enviado de Tupã e lhes concedeu um desejo por ter cuidado dele muito bem. O velho pediu que melhorasse, para a filha dele poder ser livre e se casasse. O enviado de Tupã, ele deu um galho de Kaá, que é a erva mate, para a Yari fazer uma infusão. Ela fez a infusão, deu para o pai dela e ele melhorou. Desde aí, ela começou a fazer essa infusão para todos os índios que ficavam doentes e feridos da guerra. E foi assim que a Yari foi chamada de Kaá Yari, de deusa dos ervais. Eu gosto dessa história. Para termos um bom, bom chimarrão, a gente precisa dos avios de mate, que são a cuia, que ela vem do porongo, que o porongo vem da planta porongueira, que ela é tripadeira ou rasteira. se planta ela na primavera e se colhe no meio de verão, final de verão. Tem duas, eu conheço dois tipos de cuia, que é a gajeta, que é esta, essas duas, que ela é conhecida como gajeta lá pelo lado do Uruguai, que tem muita, esse porongo dá mais lá, que tem uma bolacha que ela é bem parecida com a cuia, só por isso que ela se chama gajeta. Aqui é a semente do porongo e a cuia ela tem as partes, que são o beiço, o pescoço, a barriga e o umbigo ou o umbico, porque tem uns que é largo assim e outros que é para dentro. Agora, a bomba. Ela tem três tipos de bomba, que é a taquapi primitiva, que ela não tem partes, é só uma taquara, que é a que os índios usavam. A taquapi missioneira, que é a que a gente usa atualmente e a bomba de mola, que também é tomada mais por Uruguai, que ela é retirável para limpar. Ela também tem partes, que é a chupeta ou o bocal, o anel ou a pitanga e dizem, quem tem a pitanga mais enfeitada antigamente, demonstrava poder. Que nem essa aqui, só que essa aqui é só uma pintinha vermelha que a mãe comprou para mim. A haste ou o corpo da bomba e o bojo, a dor, a colher, tem vários nomes. também dizem, conta a história que tinha a bomba de Assis Brasil, que era a bomba de mil furos. O senhor conhece o Assis Brasil? Que ele fez um castelo lá em Pedras Altas. Essa aqui é a bomba que o meu pai tomava quando ele era bem pequenininho. Essas duas eu e meu mano tomamos. A gente tomava nessa aqui, fazendo mate. E a cambona, que ela é uma lata com arame torcido no na volta dele. Que ela servia para esquentar a água. Também tem a chocolateira ou chocolateira e também chamada de pichorra. É que ela é geralmente se usava para mate doce que tomava em casa. Ela tem o nome de chocolateira ou chocolateira porque ela vem da Inglaterra. e ele servia um chocolate quente dentro. E só por isso o nome é chocolateira ou chocolateira. Tem e agora atualmente é a térmica que ela serve para conservar a água que tem muita gente que usa. Agora eu vou fazer um mate para vocês. Olha só tem muita gente que faz o mate que bota a erva primeiro depois faz o morrinho a água e deixa de chá e bota a bomba e toma. Mas eu lá desde pequeno todo mundo faz assim que é bota água até a barriga e taca ali erva. Já vai fazendo morrinho porque quando a gente botar a bomba ela sobe e bota água. A água ela vai descer direto porque já tem água lá embaixo e ela já vai estar inchada que é o processo de deixar inchar para a erva não ficar ruim muito forte. se botar água muito quente a erva queima se botar muito fria vai ficar ruim. E nesse modo que aprendi o servador bota um monte de água até ela parar de descer. tem tem os ditados do mate que é o mate tamanqueado que é estamos aqui e a água quente está lá na outra tenda. aí a gente vai lá batendo o tamanco o servador para pegar água quente. Tem o mate do estribo que é o último mate que a gente toma antes de ir embora o mate do João Cardoso que é um mate da promessa que nunca chega que conta a história com o senhor ele morava na beira da estrada e todas as pessoas que passavam lá ele chamava fulano vem tomar o mate e ele gritava da rua ô céu faz o mate mas não tinha ninguém em casa aí ele trovava trovava e nunca havia o mate tem um mate bem igualzinho a esse que é o mate das senhoras morais que ele pergunta elas perguntam tu quer erva pura folha ou moída da grossa cuia de porcelana ou cuia de porongo e fazia essas perguntas e nunca vinha o mate no final elas não davam o mate o meu mate ele já está pronto parou de descer e eu vou tomar agora quando tem os modos de tomar o mate que é o mate o solito que é o verdadeiro mateador o mate em parceria que é a pessoa que não gosta de tomar mate sozinho e a roda de mate que é o mate em grupo que estamos aqui tem o pialador de mate que é a pessoa que quando estamos numa roda de mate estamos numa roda de mate está certo estamos numa roda de mate ela ela chega no lado direito de quem está tomando aí ele piala o mate porque ele sabe que vai ser ele depois aí o certo se fazer ele vai entregar a gente pega e não dá pra ele passa adiante e o certo ele vem no lado esquerdo do servador tem se entrega o mate sempre com a mão direita porque se entregamos com a mão esquerda não é bem-vindo ou pede desculpa e que a outra mão está ocupada e pede desculpa e entrega com a mão esquerda tem os ditos do mate que é o mate com açúcar que é quero tua amizade o mate com açúcar queimado que é tu é simpático tem um mate com sal que é vaza embora um mate muito amargo que vai tomar mate em outra casa tem vários ditos no mate tem os 10 mandamentos também que é o desculpa falar isso mas vocês já devem estar enjoados de tomar mate né tem os 10 mandamentos que eu vou falar uns pra vocês que é não diga que o mate está quente está quente quente demais não condene o conservador tomar o primeiro mate que é feio não diga que o mate dá câncer na garganta não diga que o mate é anti-higiênico não peça açúcar no mate é uns que eu sei de cor não é só entrega pro conservador que no caso foi eu e deixa ele arrumar está entupido é que está muito no fundo que a água não pegou tem tem um mate doce que ele geralmente se toma na colha de porcelana né que é as senhoras que tomavam somente as mulheres e só por isso que tinha a chicolateira que pra fazer o mate doce era assim botava a erva a água o açúcar e as vezes se usava o queimador pra queimar o açúcar tem o mate na casca de laranja essa aqui a gente pegou meio no lupa e era bem pequena e não deu pra pegar ela é bem legal eu tomo as vezes é é bem gostoso tem os extras que eu chamo que é a cuia de enxerto que a cuia de enxerto que ela a minha mãe ela comprou pra mim que ela é grande uma é só ela só é revestida porque ela tá com duro epóxi e no final ela não tem é uma é bem normal foi lá em jaguarão não sabia esse aqui a gente toma mate mate na guampa que faz o mate aí na guampa e toma quando não tem quando não tem cuia né aqui ó também quando as pessoas elas não tinham cuia de poronga elas faziam essa aqui que ela é de madeira querem segurar é bem legal gosto de segurar isso aqui essa aqui é de madeira também bem pequena que fizeram pra gente ela é da árvore chale-chale antigamente eles faziam essa essa cuia aqui que é que eles só botavam um metal na volta aí o pai comprou pra mim tem o mate revestido que é a bola de touro que ele é revestido ó e essa parte aqui ó que é no beiço também demonstrava poder e falando no no mate doce voltando lá quem agora é o senhor voltando no mate doce aqui ó a gente não tinha dinheiro pra comprar a cuia de porcelana porque a gente tava matando cachorro a grito e o pai ele fez essa ele botou um copo dentro pra mãe tomar mate doce não fica o gosto também a tribo dos índios pampianos eles também tomavam eles também conheciam o mate só que eles não sorviam não tomavam eles comiam a erva eles botavam pegavam um gajeta um porongo abriam botavam erva água e botavam ela abaixo é é isso vocês quiserem fazer uma pergunta essa essa a senhora ainda vai querer joada de tomar mate tá bom botar tudo acumulado aqui e aí o saúl o 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 A fincha é composta com travessão, o lático, o sobre lático e a barriguinha. Ela serve para acertar tudo o que já foi. O sinchão, se ela tiver a fedeira aqui, ela é uma sobe sincha. Se ela não tiver, ela é um sinchão. Aqui é apenas um sinchão, se ela não tem. E ela é composta a mesma coisa da sincha, que é o travessão, o sobre lático, a argola, a barrigueira e o lático. Ela é composta pela travessão, pelo sobre lático, pelo lático, pela barrigueira, pelo lático e pelo sinchadinho. O lático é meio bagual, eu tenho que botar de fundo, porque senão não vai dar. No cavalo, a gente aperta mais para um médio, assim, porque a barriga, ela estourou. E daí não vai dar para apertar, senão, ele vai apertar e bota um pouquinho para frente, mas não vem para frente. Se não vai esproxar, nunca tem, sim. E se botar a gente muito para frente, vai machucar aqui, porque daí aperta, não machuca. É que o cavalo é grande demais. Agora sim. E bota embaixo do teleno. ... ... ... A B é a B, o corpo do laço, que é onde ela força mais, que é o tempo da argola. O corpo do laço, e a presinha. A B é a B, o corpo do laço, que é o corpo do laço, que é o corpo do laço, que é o corpo do laço. Eu, quando eu botar, eu vou botar. Vou botar acédio na caixa, não, como, tem que largar o cavalo da espada, quando eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui, 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 aqui e pega da védia e está pronto, ensina e pega o marçal trazendo a sua picaça para a esquerda e para a direita boa prova do gaújo também Atenção, a secretária do Malteu Resor, a placa Atenção, a secretária do Malteu